Aplausos 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 Que amor, que sonho, que flores, naquelas tartas fagueiras, embaixo das laranjelhas, olhando para o ronaldo. Que amor, que sonho, que flores, que noite de melodia, naquela grande alegria, naquele imenso fogar. O céu bordado de estrelas, a terra de aroma cheia, a lua beijando areia e areia beijando mar. E nas noites de São João, eu com minhas teimosia, mamãe chamava eu não ia, andava de pé no chão. Manga de noite eu corria, corria para ver os balões e os foguetes que subiam. Eu botava o olho para o alto, chego o pescoço, cansava. Oh, que saudade que eu tenho do sono que isso me dava.